Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Aí você vai falar coxinha de novo. Se enganou, meu bem? O nome do bolo é vaquinha. É vaquinha, eu vou explicar por quê. Não é, Kelly Redígulo. Bolo não, é bolinho. Bolinho. Por que chama vaquinha? É um valor emocional essa receita, né? Porque a minha mãe tinha uma senhora, né, que era vizinha a nós, que já até é falecida, e ela ensinou a minha mãe a fazer essa receita pra ganhar um dinheirinho, porque na época a gente passava por uma situação financeira muito difícil. E a minha mãe ia fazer, e eu falava, mãe, mas formato de bolinho de carne não é legal. Aí minha mãe falava assim, ah, mas é bolinho, filha, não vou fazer diferente. Aí minha mãe falou, mas como? Eu falei, faz como coxinha, só que vai ser coxinha e vaquinha, já que não é de frango, é de carne, então é vaquinha. Eu era pequena, eu tinha uns 10, 12 anos. E aí ficou vaquinha, e eu sempre falava, mãe, faz vaquinha. Aí eu tentava enrolar e estourava a massa, aí minha mãe tá vendo, mas desse jeito estoura a massa. Aí eu comia a massa crua com a carne, aí ficou vaquinha, então... Então, olha, ela já deu a deixa, que é um excelente faça e venda. Fez o diferencial na vida da Kelly Redigulo, numa época que elas estavam numa situação financeira difícil, e vai fazer a diferença na sua vida também. Exatamente. A massa é diferente, é isso, Kelly? A massa é diferente. O que que acontece com essa massa? Ela leva farinha de milho, então ela ajuda na validade, eu consigo deixar seis meses congelada no freezer, e assim, ela fica leve, não fica pesada, e você não precisa pôr a batata, que é o convencional, que as pessoas colocam pra deixar mais leve, só que congelado tem uma validade menor. E eu vou mostrar aqui vários jeitos de enrolar, como coxinha, como bolinha, como bolinho, como você quiser. Porque com o tempo você aprendeu a fazer a forma da coxinha. Eu aprendi. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte? Já venho, vou dar os ingredientes, e aí ela engata na primeira e não para mais. E você viu que a segunda culinária do dia é com a Cecília e a Victoria, uma torta diferente de maçã. Já venho. Tá bom. Pronto. Vamos ter também, Dani, essa torta, olha, com recheio suspenso de geleia. A Silvia e a Victoria, né, gente, quando vem, vem pra arrasar. Tudo bem, doutora? Tudo. Tala, vamos ter uma pauta especialíssima sobre cuidados com a pele madura. Eu tenho pele madura. Eu também. Pele madura, depois que a gente passa dos 25, eles já falam que é madura, né? É madura, é verdade. Bom, no momento, a gente vai fazer esse bolinho de carne cremoso, que foi carinhosamente batizado como vaquinha, pela Kelly Redigulo e a família dela. É aquele negócio de comfort food, né? Comfort food, sem dúvida. Comfort food, sem dúvida. A massa é feita com um litro de água, um tablete de caldo de legumes, duas colheres de sopa de farinha de milho, pode ser a branca ou a amarela. Aliás, esse é o diferencial. Duas colheres de sopa de farinha de milho, branca ou amarela. Sal a gosto, uma colher de sopa de margarina e 500 gramas de farinha de trigo. Como recheio, a Kelly sugere 500 gramas de carne moída refogada, uma colher de sopa de farinha de trigo e meia xícara de água. Finalizando, você vai empanar com o ovo inteiro, meia xícara de chá de água, uma pitadinha de sal e 500 gramas de farinha de rosca. Então, como você dizia, a farinha de milho vai aumentar a validade, né? E também, ela ajuda na leveza da massa. Deixa uma massa bem leve, você vai dizer. Bom, pra começar, eu vou começar aqui pelo recheio, só pra gente poder reservar na hora de enrolar, já tá mais friozinho. Combinado. Então, olha, eu tenho aqui a carne moída, já refogada. Você vai refogar do jeito que você faz na sua casa, com o seu tempero, ou se você tem uma sobrinha lá de carne, né? De repente, não tem a carne moída, mas tem aquela carne de panela que sobrou, pode usar também, não tem problema. Aí, o que você vai fazer? Vai colocar na panela, e esse é o segredo de deixar ela cremosa, com baixo custo, sem requeijão, né? O que eu vou usar? Eu vou usar um pouquinho de farinha de trigo e água. Então, eu vou dissolver essa farinha de trigo na água, e vou colocar aqui na carne, que é o que vai deixar ela cremosa. Exatamente. Aí, ó, eu finalizo aqui ela mexendo, pra ela cozinhar. Opa! Vou ligar aqui. O que é que eu... Foi, agora foi. Às vezes a luva atrapalha. É, a luva atrapalha. Foi, agora foi. Às vezes também a quantidade de gel na mão atrapalha, né? É, menina, nossa! Aqui, ó, tá vendo, Rê, como já fica cremosinha? Essa aqui, gente, é aquela carne moída que a gente às vezes come no pastel da feira, e o pastel fica cremoso, você fala, como que esse pastel tá cremoso? Ah, sim. É esse jeitinho aqui, é essa técnica, tá? E esse branquinho que vocês estão vendo aqui é o alho picadinho, viu, gente? E aí tem que deixar um pouco pra cozinhar essa farinha, né? Isso, mas assim, ó, é bem pouquinho, porque não é uma quantidade muito grande, então rapidinho ela já cozinha aqui. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu tenho um litro de água fervendo, vou colocar uma colher de sopa de caldo de legumes. Lembrando, Rê, vamos supor que você cozinhou o frango na sua casa, você pode usar a água do cozimento do frango. Ah, é até mais gostoso. Fica até mais gostoso, tá? Então, ó, vou mexer aqui pra voltar a fervura. Aqui, ó, a carne moída já deu ponto, tá vendo? Eu já vou desligar. Se for frango, coloca farinha de trigo, sempre coloca essa farinha de trigo. Sempre, porque assim, a farinha de trigo é o que dá cremosidade, pra deixar, você vai ver, ligadinha, não fica aquela... É um truque. É um truque, é o pulo do gato, né? Aliás, essa história do pulo do gato é engraçada. Você sabe por que o pulo do gato? Não. Não, porque assim, ó, o gato, o gato e o tigre, o tigre queria aprender a pular. Aí o tigre foi e falou pro gato, que era pro gato ensinar ele a pular, ensinar todos os pulos. O gato foi e ensinou. Aí um dia só tava os dois e o tigre foi querer comer o gato. O gato pegou e deu um pulo. Aí o tigre falou assim, como que você fez esse pulo? Esse pulo você não me ensinou. Esse é o pulo do gato. Olha! É a história do pulo do gato. Aprendi hoje. Agora, você viu? Agora eu vou colocar a farinha de milho, vou misturar e aí a gente vai colocar a manteiga ou a margarina, tá? Na receita você colocou a margarina, pode ser? Aqui eu coloquei margarina. Pode ser a margarina. Então, ó, tá vendo? Aí você não precisa usar a manteiga, pra que eu usar a manteiga, não é, Kelly? É que a manteiga é mais cara, né? E vamos usar a margarina. Aqui, ó, vou colocar. Aí o que eu vou fazer agora? Rê, vou colocar a farinha aos poucos. Quer ajuda? É, vou pondo aqui, ó. E você de casa aí vai ver que é muito fácil de trabalhar com a massa, tá? Então, vou colocando aqui. Ô, Rê, já que você quer ajudar, se você puder. Aos poucos, você pôs quase tudo, Kelly. Você viu? Nossa! Nossa! Falei, nossa! Coloquei metade, agora outra metade. Ah, tá. Pode ser assim. Pode. É bom porque também quem tá em casa sozinha, falei, eu não tenho assistente. Não tem assistente. Tá bom assim. Que às vezes a massa pede um pouquinho menos de farinha, né? Então, a farinha a gente coloca, às vezes não usa a quantidade toda, mas não tem problema. Aí, ó, mexo. Eu jurava que ia empelotar, Kelly. Não, empelota. E eu vou ensinar uma técnica aqui agora, que quando você for fazer massa e empelotar... Desempelotar. Eu vou te ensinar um jeito de desempelotar. Vai precisar de mais farinha? Não, agora já deu ponto. Eu também tô achando. É, ó. Tá vendo, ó? Ela já tá desprendendo, ó. Olha como a massa fica. Tá dando pra ver, gente? Perfeitamente. Tá? Então, aqui, ó, ela já deu ponto. O que que eu vou fazer? Desligar o fogo agora. Essa quantidade de farinha de milho vai fazer a diferença no sabor e na variedade. Vai. Vai fazer a diferença. Que ajuda, amiguinha. Pronto, agora foi. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a massa aqui, ó. Você viu como é uma massa que fica fácil? Tá quente? Pode soltar. Aí, ó, lembra que eu vou ensinar um jeitinho pra você fazer? Vamos supor que empelotou, né? Então, você vem aqui com o garfo, ó. Com a massa quente mesmo. E vai. Que simples que é, Liz. E empelotando ela. E, ó, tá vendo? Não fica quase. E aí, você ajuda a fazer o processo dela esfriar mais rápido. Olha só. Como fica uma massa fácil de... Trabalhar. Trabalhar. Super fácil de trabalhar. Tá vendo? É isso. Enquanto isso, o recheio esfriando. O recheio esfriando. E aqui, ó, você vai fazer o quê? Esperar ela esfriar pra você poder usar. Mas, ó, gente, ó. Super fácil de trabalhar a massa. Você vai usar essa ou você trouxe outra? Eu tenho outra aqui, ó. Ah, tá bom. Que já tá mais fria. Eu vou tirar a luva, porque essa luva é pra... Quer colocar essa quente aqui? Pode ser. Que aí vai pra cozinha esfriar. A luva gruda no papel. Pronto. Aí eu vou tirar aqui, porque é mais fácil. Não adianta. Essas coisas a gente tem que fazer com a mão, né? Mão na massa. Então, por isso que a gente higieniza toda hora pra poder usar. Literalmente, mão na massa. Ó, Rê. Fica uma massa super fácil de trabalhar, ó. Não gruda. Tá vendo? Então, a gente já vai usar. Aí, eu tenho aqui o recheio. O que eu vou fazer? Eu vou até pôr um pouquinho no potinho. Pra ficar mais fácil. Pra ficar mais fácil pra trabalhar. Ó. Então, aqui assim, gente, ó. Pegou a massa, apertou pra fazer o modelinho. Aí, você vem aqui, ó. E abre a parte de dentro. E coloca o seu recheio. Dica. Colocou o recheio, vai dando aquela apertadinha. Tá vendo? Tô. Vai dando aquela apertadinha. E vai fazendo assim, pra tirar toda a bolha de ar que entrar na massa. Isso. E aí, você vai tirando o excesso. E aqui, você molda. Aqui, eu tô moldando como coxinha, né? Mas você pode moldar como... Como... Virou a vaquinha. E aqui, eu vou fazer mais uma. Você pode passar um pouquinho de manteiga na mão, pra facilitar. Bom, se quiser fazer bolinha, pode, hein? Agora nós vamos fazer a bolinha. Ah, vai fazer a bolinha. Vou fazer a bolinha e vou fazer formato bolinho também. O segredo, ó. É que essa aqui, ela já tava, né? Eu fiz em casa e trouxe. Já tá bem fria. Aí, por isso que é bom alisar bem, pra ficar mais fácil na hora de moldar. É uma massa pra ser frita. É uma massa pra ser frita. Essa aqui é pra ser frita, tá? Aí, ó, vou colocar aqui o recheio, aperto e vou soltando o ar. Estamos acompanhando ali, ó. Bem de pertinho. Bem de pertinho. Vou soltando aqui o ar. Opa, tá voando massa. Aí, ó, aperto assim, ó, pra bolinha não estourar. Tá vendo? Deixa a gente ver que não deu pra ver a bola ainda. Não deu pra ver a bolinha? Não. Aham! Tá? Tá. Vou apertando pra sair a bolinha de ar. E não tem problema que fica pedacinho de carne moída, porque você vai ver que ela fica na massa toda. Fica bem gostoso. E aí, pode fazer também o formato de bolinho. Vamos fazer um formato... Mas qual a diferença de bolinho e bolinho? A bolinha, ela é assim, né? E o bolinho? E o bolinho é... Ah, croquetinho. É. Tipo um croquetinho. Tem gente que chama de bolinho. Tem gente que... O que diferencia também de um bolinho de carne é que o bolinho, ele leva... O pessoal gosta de colocar ovo, né, Rê? É. E às vezes é só a carninha mesmo. Isso, ó. Então, o bolinho você já fecha assim, ó. Tá vendo? Vai apertando... Vai apertando... Aí eu tiro o excesso aqui da massa, o excesso aqui... E boleia. E boleio. Você disse que é bom pra comercializar. Ele já fritinho ou ele assim? Você pode vender congelada e você pode vender aí por 80... Desse tamanho eu fiz um pouquinho maior, né? Então, dá pra você vender até 90, 100 reais ou 100. Mas é congela assim? Congela assim. Eu vou mostrar. Não, a gente vai empanar, né? Mas então... Vou empanar esses três agora. Mas congela sem fritar? Sem fritar. Se quiser vender frito, também pode. Mas ele perde um pouquinho da crocância. E chega murcho na casa da cliente. É legal. Pera aí. Aqui. Você sabe quando a minha filha era pequena, eu sempre tinha essas coisas congeladas na geladeira. Quer que modela mais um, Rê? Tá bom. Modela mais um? Modela mais um. Modela mais um. Eu vejo seu óleo, tá ligado? Vamos ver. Vê se o óleo tá bom, Rê. Eita, esse óleo... É, eu distraio, gente. Eu fico aqui... Eu falo que isso aqui é uma terapia. Ficar fazendo bolinha. Ah, que bom. Não é? A gente fica fazendo... Parece que tá na cozinha de casa, né, Regina? Eu dei uma power aqui nesse... Tá bom, pode dar. A gente vai descobrir daqui a pouco. Ó, então só pro pessoal ver... Se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Ó, tô tirando o ar. Tirei o excesso de ar. E aí eu venho aqui... Você tem ar, explode, né? Isso. Dá uma raiva. Dá uma raiva. Suja o óleo. Aqui, ó, você faz assim, aí ela dá o formato, tá vendo? O que rende mais é o bolinho, não é? É o bolinho. É o bolinho rende mais. Mas na coxinha, desse tamanho, ela dá 50 unidades. Olha só. Dá bastante. Vai empanar? Vou empanar. O que você quer que eu faça? Tira esse. Agora, eu vou só misturar... É, pode tirar. Tira esse. Isso aqui nós não vamos usar mais. Vou só misturar agora o ovo. Eu gosto... E esse, cheio. De usar o ovo inteiro. Por quê? Quebra um pouquinho da proteína do ovo e aí a casquinha fica mais crocante. Ah! Então, eu coloco... Outro truque. O ovo inteiro com um pouquinho de água pra quebrar um pouquinho da proteína. Tá vendo? Tô vendo. E render mais e ficar mais barato, né? Porque a gente tem que ter esses truques. Põe uma pitadinha de sal. Tem que ter esses truques. Aí, eu venho aqui e vou empanar. Aí, pra empanar, a gente vem... Aqui é farinha de rosca. Vou colocar aqui, ó. Eu falo que quem tá sozinho em casa, gente, ó... A dica pra não fazer muita meleca. Com uma mão, você passa no ovo e com a outra, você passa... Na farinha. Na farinha de rosca, tá? Uma fica seca e a outra tá no ovo. Uma fica seca e a outra fica úmida. E aí, ó, é rapidinho. Tá vendo? Aqui congela? Aqui congela. Tá. Aí, você congela uma do lado da outra e depois põe num saquinho. Porque senão, se você congelar tudo uma em cima da outra, ela muda. Não, é. É isso, ó. Agora, a gente vai fritar. Tem um papel? Eu quero. Eu quero. Ah, tem aqui, ó. É, tem aqui também, ó. Obrigada, Rê. Nada. Aí, agora, a gente vai... Para o óleo. Fritar. Vamos ver se a temperatura... Então, o óleo já tá quente. Eu tenho aqui também umas que eu trouxe a mais já empanada, ó. Tá boa a temperatura do óleo? Tá, tá ótimo. Ela frita rapidinho, porque essa aqui, ó, inclusive, eu fiz agora de manhã. Ela nem foi congelada, tá? Então, aqui, só pra... Vou deixar você fritando e pedir pro... Vitor. Pro Vitor? Hoje eu chamei pelo nome. Dá uma geral aqui e já venho. Tá bom, Rê. Pronto. Ela está usando o medalhão. Quando a gente fala que não é medalhinha, é medalhão, ó, pra pouco, teremos previsão para os signos. Mas o Tarot responde. Rê. Eu ouvi de lá o barulhinho de fritura. Então, e o cheirinho? Rê, ó. Ó, posso abrir aqui pra mostrar como fica? Tem. Ó, o bolinho que a gente fez. Aí, ó, vou mostrar aqui dentro, ó. A gente acabou de fritar. Ó. Tá vendo? A gente fez assim, ó, pra ver como ele fica bem recheadinho. Cremozinho dentro. Tá vendo? Com uma pimentinha, pronto. Com uma pimentinha. Agora eu vou montar aqui, ó. Esse barulhinho da fritura, quando tá sequinha, já abre o apetite, né? Faz clac, 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 clac. Bem crocante, né? Ó, prontinho. Pronto. Vamos à mesa direto? Vamos. Quem vem? Não sei. Arthur. Não. 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 Arthur. Por isso. Arthur. Gente, o que que aconteceu, amiguinha? Combinamos? Combinamos. O que que aconteceu? A sintonia na segunda tá incrível. Qual é o seu bicho? O meu eu não sei. Então, eu acho que é uma zebra, né? Ai, o meu é uma joguatirica, bem nervosa, porque não tem vacina. Eita, vou te contar. Pois é. Tá difícil, né? Tá palhaçada com a cara da gente. Tá difícil, gente. Mas o seu é que? É uma zebra? É uma zebra. É uma zebrinha, né? Tô uma zebrinha. Uma zebra... Uma zebra um pouco nervosa. Nervosa também, né? Nervosa também, né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem e você? Tô feliz que você tá bem. Obrigado. Obrigado. Ai, quando ele entrou no estúdio, a gente só se olhou, né? Falei, não, é possível. Ai, meu Deus. Ai, que delícia de mesa. O que que é isso, Kelly Redigulou? Isso aí é pão de mel. Com recheio de mousse. Mostra ali pro Tra, fazendo favor. Vou dar uma viradinha. Ai, ai, ai. Ai, eu não sei se fosse só ele. Tem até uma pinça aí. Tinha que acontecer. E com um papelzinho de arroz, que aí é comestível. Ai, esse papelzinho. É, comestível. Esse papelzinho aqui, ó. É comestível. É o mesmo de hóstia, é. E aí, a gente faz personalizado, né? Com corante comestível. E cola com chocolate branco. E o programa de aniversário do Mulheres, 41 anos. É quarta-feira que vem, não essa. É a outra. Eu já me adiantei, desculpa. Não, mas a gente tá no mês de aniversário. É o mês, né? Ó, 41. Comemora antes. É. Tá com 41. Eu vou fazer igual ela fez, que eu vou fazer. Ah, você gosta também de fazer isso? Ah, eu vou fazer assim também. Ó. Aí, ela fica bem... Fica bem molhadinha, né? Bem molhadinha e bem sequinha, né? Carninha bem temperada. Célio, que carinha bem temperada. O que você pôs nessa carne? Só alho. Não é? Salsinha. E eu gosto muito de usar aquele temperinho lemon pepper, que eu acho que ele dá um... Ah, fez toda a diferença. E a massa é uma delícia. Leve, não é? Não dá diferença. O pessoal fala, mas só duas colheres de sopa de farinha de milho, dá a diferença? E bem recheado. Eu não identifico que tem farinha de milho, mas ele que é bom nisso. Eu não tô identificando também, não. Você vê que tá diferente. É. Tem uma coisinha diferente. E esse jeito que eu me ensinei a enrolar, você vê que o recheio fica do começo até o final da coxinha. É mesmo. Não fica só no meio, né? Da coxinha ou da vaquinha, né? Essa é a vaquinha. Mas a mesa tá toda bonitinha. O que é esse negócio com o espeto perto do ovo? Esse aqui é uma opção que às vezes a pessoa vai fazer uma festinha de aniversário e sempre tem aquele que não pode comer glúten, né? Então eu fiz um X-Egg sem pão. É ovo, presunto, alface, tomate e queijo. Mais low carb impossível. Low carb. Mais low carb. Eu achei que fosse mussarela de búfalo, Almeida. Não, é ovo. É um X-Egg mesmo, né? Tá cheio de novidade a mesa. E aqui é uma trança de atum com queijo. É salgada? É salgada. E no vidro, já que você falou tudo? No vidro. Aqui é anis estrelado só pra decorar. Ah. E em cima é uns pãezinhos de mel com a cheia de mousse. Ficou bonito, não ficou? Ficou bonito. Olha, aqui você tem ideia pra uma festinha. Ah, mas não é aniversário de ninguém. Não tem importância. Pra sua família, pros amiguinhos. É. Comemorar a vida, comemorar a saúde, pros amigos do filho, da filha. Olha que salgadinho o gosto. E o redondinho é bolinha de queijo, tá? Eu vou fazer mais um pedaço. Muito gostoso. E a gente já vai comer. E quando é muito gostoso, mas muito gostoso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Fiquei com vontade da bolinha de queijo, Kelly. Ficou minha bolinha de queijo. Você também não ficou? Ela não tá tão quente agora, mas só pra você. Com a mesma massa? Com a mesma massa. Vamos abrir. Ah, tá fria, mas acho que vai dar pra ver o puxa. Eu gosto de colocar um pouquinho de orégano pra dar um gostinho. Eu adoro bolinha de queijo. Tem um pouquinho de orégano. Prefere coxinha ou bolinha de queijo? Ah, é difícil aí. Aí você me colocou numa situação de fazer uma enquete. E você? Ah, eu acho que eu sou coxinha. E você? Eu sou vaquinha. Ah, boa. Terceira vinha. O Kibe é Kibe normal. O Kibe é Kibe normal. Bom, vou dar as maneiras que você tem pra entrar em contato com a Kelly Redígulo. WhatsApp é Instagram. WhatsApp é 945934912. 945934912. E ela está no Instagram como chefe Kelly Redígulo. Chefe com F mudo. Kelly com K, dois Ls e I. K, dois Ls e I. E Redígulo. Do jeito que fala. Redígulo. Como que está? Porque você não para, né, mulher? Ai, olha, eu estou muito feliz, graças a Deus. O nosso projeto continua, né? Então, eu tenho duas vertentes. O projeto Girassol, né? Que eu sempre falo aqui, que é o projeto para moradores de rua. Que todo final de mês a gente faz com muito carinho as marmitinhas e entrega. E também tem um projeto agora, que é o projeto que a gente vai fazer a maratona de três dias, que são três aulões comigo agora em outubro, que eu vou dar gratuito um monte de receita de faça e venda. Uau, olha que legal. Então, se você quiser, gente, entra no meu Instagram, coloca o seu e-mail e coloca assim, eu quero, porque são vagas limitadas. Então, eu vou ensinar pão de mel, vou ensinar bolo, com coisas que você tem em casa, linha de faça e venda. Gratuito? Gratuito, três dias. É a maratona gratuita do faça e venda. É a sua doce oportunidade de ganhar um dinheirinho. Nossa, em três dias, um monte de coisa. Não, três dias que ela vai se doar para isso. Eu vou me doar para isso. Bom, mas eu não quero. Eu quero comprar o bolo, o pão de atum, o pão de mel, o salgadinho. Como é que eu faço? É só encomendar, só ligar ou mandar mensagem no Instagram, que a gente produz com o maior carinho para você. Você faz tudo com muito carinho, né? É verdade. Com sorriso no rosto. Como que a gente mostra esse pão de mel? Ah, o pão de mel, assim. O legal era se a faca estivesse um pouquinho quente, né? Porque aí a gente ia mostrar bem o... E não dá nem para esquentar porque não tem chama nesse fogão maravilhoso. É, o mousse. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, ó. Por que a N4 está derretendo? Porque aí sai certinho, assim, o formato, sabe? Não quebra. Mas aqui, como está quente, não é isso? Não, mas Deus ajuda bem aí, ó. Olha, certinho. Mostra ali para cá. Ali, ó. Deus ajuda. Está bem recheadão. Está bem? Quer provar? Sim, senhora. Quer provar? Então... Não, sim, senhora. Mas gente... Gente... Não. Ela não mostrou. Olha isso daqui. Mostrou direitinho, né? Eu não mostrei direito. Olha isso daqui, ó. É mousse de chocolate. É pão de mel? Muito receado. E massa de pão de mel, que é com uma técnica diferente que eu vou ensinar lá. Ah, eu vou pegar um hoxa. Como é o hoxa?